Dano ambiental. Produtores rurais de Taubaté denunciam o descaso do poder público com o Rio UNA. Além de prejudicar o abastecimento, falta de manutenção também está trazendo prejuízo para as propriedades rurais. Fui em mais uns 10 órgãos, entende? Mas ninguém tomou providência. Agora que aconteceu, aí todo mundo corre, entende? O estado do Rio é calamidade pública. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia repasse de 12 milhões de reais para São José dos Campos, investir em procedimentos de alta complexidade. Nós estamos aumentando aqui o teto de São José dos Campos para mais 12 milhões por ano. O prefeito vai escolher que serviços ele quer contratar. Sem voo, com licitação cancelada para a contratação de drone, agentes de combate ao Aedes aegypti reforçam o trabalho casa a casa em Taubaté. Equipamento seria um importante aliado para verificar focos em locais que os profissionais não conseguem entrar. A proposta do uso do drone é justamente para a gente alcançar onde a equipe não consegue estar. Então um imóvel que esteja fechado, que a gente tenha suspeita de ter focos lá dentro, principalmente lugares de difícil acesso. Bons ventos, fim de semana quente e lota praias do litoral. Em São Sebastião, a diversão dos turistas foi um festival de pipas. Uma coisa que a gente aprendeu na adolescência, passar para os filhos da gente, é importante não soltar com cerauro, que machuca. Confronto marcado. Federação Paulista de Futebol define data e horário dos jogos da final da quarta divisão entre o Mantiqueira de Guaratinguetá e o São Bernardo. Essas e outras notícias da região você acompanha a partir de agora no Bande Cidade, segunda edição. Boa noite pra você. E a gente começa essa edição do Bande Cidade com o Momento Rio Vivo, uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes. Mas dessa vez a notícia não é boa, viu? A gente quer chamar a atenção para um problema grave que está afetando a bacia do Rio Una, responsável hoje por 30% do abastecimento das cidades de Taubaté e Tremembé. Para os produtores rurais que vivem próximos das margens e também na opinião de ambientalistas, a falta de investimentos do poder público para manter a saúde das águas do Una está contribuindo para a degradação do rio. Além de comprometer o abastecimento, os problemas provocados pelo excesso de sujeira estão trazendo prejuízos para essas propriedades. Ele mata a sede de 30% da população de Taubaté e Tremembé. Apesar da importância que tem, o Rio Una sofre com a degradação. Galhos e troncos se acumulam nas margens. O assoreamento também interfere na qualidade da água, que fica barrenta. E toda essa sujeira muda o curso natural. Segundo este especialista, foi o que aconteceu na semana passada e afetou o abastecimento. Ele tem atividades que interferem na manutenção de margens, no assoreamento e nos períodos chuvosos, onde o rio mais sofre modificações. Então, provavelmente, no período chuvoso anterior, galhos de árvores são levados e eles enroscam e fazem algum assoreamento em alguns locais. Quando entra nesse período de estiagem, que é o inverno, o rio abaixa seu nível e esses pontos onde tem obstrução, acaba fazendo com que ele fique retido. Eventualmente, ele pode sofrer, quando ele atinge o nível de assessoramento, um desvio não desejado, porque a população espera a água para ser captada lá e ser tratada, para ser distribuída. E aí tem que ser feita a obra de recuperação de uma maneira emergencial. Seu Obara sentiu na pele, ou melhor, no pasto, os efeitos do assoreamento. Por causa do excesso de terra e galhos de eucalipto no leito do rio, a água invadiu a propriedade dele e matou três animais que ficaram atolados. O produtor rural percebeu o acúmulo de sujeira ainda no início do ano. Avisou as autoridades, mas nada foi feito. Fui em mais uns dez órgãos, entende? Mas ninguém tomou providência. Agora que aconteceu, aí todo mundo corre, entende? Mas não é assim que se faz, entende? Eu acho que se a gente, um civil, vai em um órgão público, eles precisam dar atenção, entende? Mas ninguém me deu atenção. Hoje ele coleciona os documentos denunciando o dano ambiental. Tudo inútil. A limpeza só ocorreu depois que o estrago já estava feito. Este outro produtor rural se revolta com o abandono do rio. O estado do rio é calamidade pública. Isso aí é saúde. E saúde tem que ser cuidado na raiz, certo? Não lá no pronto-socorro, no hospital. Então eu acho que teríamos que pensar mais, dar um tratamento melhor para essa água e esse rio. Porque a sujeira é demais, como vocês estão vendo. O rio está transbordando por causa da sujeira. Não tem limpeza, não tem tratamento nenhum para ela. A gestão do UNA é responsabilidade do município. E uma das obrigações é manter sempre limpa as margens aqui do rio. O que, segundo os moradores do bairro dos remédios, nunca foi feito. E além da falta de manutenção, os danos ambientais também são reflexo da urbanização. A urbanização desregrada é um problema. Porque ela vai desde poluir o rio, porque não tem uma rede de esgoto ou fossas inadequadas. Elas poluem as águas do rio, mas também constroem onde não pode ser construído. Então tem que regularizar, fiscalizar essa urbanização para que ela aconteça de maneira sustentável. Com o apoio do SOS Mata Atlântica, seu Obara reflorestou a bacia do UNA no trecho da propriedade. E espera que agora o poder público dê a devida atenção ao rio. Só limparam a calha, para mandar água para o povo de Salbate, que está faltando água. Mas tem que limpar muito mais. Tem que limpar muito mais. Aí eu quero mostrar para o senhor que tem eucalipto aqui atravessado ainda. E não dá para continuar. Na verdade, essa manutenção tem que ser preventiva. Ao longo do tempo, tem que ser verificado o que aconteceu no rio, principalmente depois das chuvas, para a remoção de entulho, assoreamento, galhos, e ele seja mantido limpo, para poder ter uma condição de fluidez e evitar que aconteçam problemas dessa natureza. O UNA tem um privilégio de ter a Universidade de Itabaté, a UNITAL, como um dos principais campos de desenvolvimento do projeto. Ele é um rio extremamente estudado. Eu acho que agora é a época de aproveitar que, de uma maneira negativa do acontecimento, que traz um impacto para a população, isso possa despertar o interesse de criar um mecanismo de defesa do UNA e melhoria das condições dele. Por meio de nota, a Prefeitura de Itabaté reconheceu a necessidade de se fazer o desassoreamento do rio UNA, porém, reforça que o problema exige uma ação conjunta, envolvendo também os municípios de Tremembé e Pindamonhangaba, por onde o rio também passa. Ainda segundo a nota, para poder realizar intervenções locais no rio UNA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já iniciou tratativas para ter o licenciamento da CETESB e a outoga do DAE. Mas a Defesa Civil também já trabalha na elaboração de um laudo, que pode dispensar esses procedimentos exigidos pela legislação, agilizando as intervenções necessárias. A Prefeitura também afirma que vem intensificando as fiscalizações para coibir os danos ambientais decorrentes do parcelamento irregular do solo e das construções clandestinas, mas que também depende do apoio da população para denunciar crimes ambientais. Elas podem ser feitas no telefone 36244195. Quatro pessoas foram presas hoje em Silveiras. Elas foram flagradas pela Polícia Rodoviária Federal, tentando saquear a carga de um caminhão que transportava cerveja e havia tombado na Dutra, no quilômetro 27, sentido Rio de Janeiro. O acidente foi provocado devido a falhas mecânicas no veículo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou hoje em São José dos Campos o repasse de 12 milhões de reais para a Prefeitura investir em procedimentos de alta complexidade. Mais um milhão de reais também serão repassados pelo governo federal para o custeio de unidades de pronto atendimento na cidade. Depois de apresentar o orçamento do Ministério da Saúde para os municípios, o ministro Ricardo Barros, acompanhado da senadora Marta Suplicy, anunciou o repasse de mais de 12 milhões de reais para São José dos Campos. Dividido em 12 parcelas, o recurso será destinado para procedimentos de alta complexidade. O pedido já é antigo, mas antes não havia condição técnica de atender, porque a Prefeitura não informava tudo o que estava fazendo de serviço de saúde para o Ministério. Agora ela tem uma informação superior ao que ela recebe, nós vamos contribuir. Nós estamos aumentando aqui o teto de São José dos Campos para mais 12 milhões por ano, o prefeito vai escolher que serviços ele quer contratar. Hoje o SUS, ele remunera há pouco alguns hospitais, mas principalmente isso faz uma enorme diferença quando um hospital como aqui em São José dos Campos abarca toda a região. São centenas de municípios pequenos que vêm e que realmente a região fica desfocada. Então essa possibilidade do Ministério trazer esse recurso vai fazer muita diferença. Agora o prefeito Felício Ramut aguarda o repasse da verba do governo federal para investir nos procedimentos de alta complexidade aqui no Hospital Municipal de São José dos Campos, que faz pelo menos 250 mil atendimentos de emergência por ano. E esse recurso adicional vai poder fazer com que a gente possa atender mais gente e melhor. Então a gente recebeu, obviamente, além da presença em si do ministro, que é inédito aqui dentro do Hospital Municipal, junto com uma senadora também. Então isso a gente viu com muito bons olhos. Na verdade, a forma que eles veem e entendem como deve ser gerenciada a saúde é muito próxima do que a gente está fazendo aqui. Por isso essa atenção especial com o São José dos Campos e com a região. Ainda de acordo com o ministro da Saúde, o município também será beneficiado com o repasse do governo federal de um milhão de reais para o custeio das UPAs, recurso que, segundo o prefeito, será aplicado nas unidades de pronto atendimento do campo dos alemães e do Putin. Muitas cidades hoje têm UPAs construídas e que não têm atendimento. O nosso caso é o contrário, as nossas UPAs funcionando e sem receber o repasse necessário e previsto dentro até da apresentação do ministro pelo governo federal. Uma UPA pode receber até 500 mil reais conforme o porte da UPA por mês. As UPAs que não estão habilitadas no nosso município vai nos oferecer por volta de mil milhão, um milhão e duzentos mil reais também por mês. É o próximo passo agora, investindo prioritariamente na saúde. Na audiência com o ministro, prefeitos de municípios vizinhos e representantes de entidades também aproveitaram para fazer pedidos para outras unidades de saúde e instituições filantrópicas da região, como a Santa Casa de Jacareí e o GAAC, que oferece tratamento para crianças com câncer em São José dos Campos. Os projetos são para a aquisição de um tomógrafo e para a implantação da neurocirurgia. Então, depende agora do ministro realmente deferir e publicar a autorização destes dois projetos para que a gente possa captar junto com a iniciativa privada. O ministro afirmou que irá analisar e responder as demandas da região. Os pedidos todos que eu recebi passarão por análise técnica. O que eu puder atender, farei. Nós estamos economizando 4 bilhões por ano em gestão do ministério e podemos e temos recursos para reaplicar e fazer os atendimentos. Depois do intervalo de volta para casa, mais quatro vítimas da tragédia na Oswaldo Cruz recebem alta. E ainda combate mesmo no inverno e no período sem chuva. A Prefeitura de Taubaté mantém vistorias nas residências da cidade para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Faça chuva ou faça sol. Os agentes estão nas ruas. A gente mostra isso para você já já, agora às 7 horas e 2 minutos. Bande Cidade volta em instantes.